Fala pessoal do meu canal Sertão Rico Mais um vídeo espetacular para vocês aqui Estou aqui na região chamada Sítio da Aldeia Aqui no nosso sertão Olha que imagem maravilhosa O cacto né, o chique-chique Que é uma espécie de cacto do sertão Muita, muita pedra E ali no final Muita água Água a pé ali embaixo E nuvens, nuvens lindas do sertão Eita, vou cair aqui E ali temos o que? Dois filhotinhos de porco Bebezinho Olha lá Lindos Estão aqui pastando nessa água Porco gostando de muita água Essa região aqui A minha mãe quando era jovem Ela morou nessa área aqui Tem uns parentes nossos aqui Que ainda moram aqui Acabei de ver um lagarto ali gente Olha que legal Está pertinho de mim Deve estar uns 3 metros daqui Deixa eu focar aí Ele está olhando para mim Não sei porquê que essa câmera Não está focando tanto Acho que é porque eu estou fazendo o vídeo Já sei por causa disso Foca rapaz Mas vocês viram ali né Olha Eu vou chegar mais perto dele Quem não vir Quem não vir vai ver Chegando mais perto E ele é E ele está bem sossegado Estou a um metro e pouquinho dele Ele vai correr daqui a pouco Correu É um lagarto Platicamente da cor da pedra Os porcos ali Esse porco está pertinho Aí é isso aí Essa maravilha de De água Essa Essa planta aqui gente Uma planta nativa Chamada favela Rapaz do céu Pensa numa coisa dolorida Se ela pegar em você Você encostar nela É Igual Parente do cansação Dá uma alergia Dá uma coceira Terrível Olha só Aquela pequena ilha ali Olha gente Que coisa linda Olha Tem como se fosse uma ilha de pedra ali Antigamente o pessoal Pescava nela Não sei se ainda pesca Ali tem uma coisa Eu quero descobrir O que é aquilo ali Ah gente Eu não acredito Que eu estou vendo isso Cara Que espetáculo Mano E é grande Um cagado Nossa Que cagado gigante Cara Nossa Que top Eu puxei Está se secando Na Na pedra É grande Eu vi de longe Sem ser pela câmera Aí eu puxei E foquei Lá Agora o foco Deu uma Uma tremedeira Da pega Nossa Mas que da hora Olha ele lá Se movimentando Ele é bem lento Lembra que no outro cagado Que eu fiz aí No vídeo anterior Eu falei que eles Tem que Eles precisam Tomar sol Então ele sai Da água E vai pro sol Nossa Que show de bola Top mesmo Muito lindo Cagado Da espécie Da Tataruga Na realidade Eles são parentes Um pouco Parente das Tatarugas Do jabutis Aquela árvore Toda cheia de flores Então gente Isso aqui É o sertão rico Que eu estou mostrando Pra vocês Aqui Olha o tanto De pedra Lagoa Pedra E cacto É o sertãozão Sertão rico É uma vegetação Totalmente Brasileira 100% brasileira Aí você vê cacto Com tudo Quanto é tipo De De Tamanho Olha o tamanho Desse Piquitito Piquinho Dá uma 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 mão minha Bem pequenininho E é isso daí Nossa Ali tem uma borboleta Eu vou tentar Firmar ela Pra vocês Nossa Coisa mais linda Cara Se ela deixar Eu chegar mais perto Dá pra me enfocar Duas Oi Coisa mais linda Uma coisa linda Gente Olha o tamanho Da borboleta Enorme Duas Nossa Que top É a vida Né gente O sertão Por isso que eu falo pra vocês Sertão Sertão rico Vida Isso aqui Significa Muita vida Onde tem Bastante borboleta Apesar de Ter três Somente Aqui Mas onde tem borboleta Tem vida Né É isso aí galera Deixar esse Vídeozinho aí Pra vocês Vídeozinho não Vídeo top Show de bola Beleza Mais um cacto aqui Falou galerinha Abraço Com Deus Tchau Tchau